João, primeiro queria te agradecer pela presença, oportunidade de ouvir um pouco da sua história e um pouco do seu plano para o nosso setor. Assim como nós estamos fazendo com todos os candidatos, nós vamos fazer três perguntas com temas que são absolutamente imprescindíveis para o nosso setor, para ouvir a sua proposta a respeito de cada um deles e, ao final, nós vamos lhe entregar o projeto Think Tank Brasil 2022, onde a gente faz, em mais detalhes, propostas complementares a essas que vão ser perguntadas a você agora. Mais uma vez, agradeço a sua... Então, queria pedir para o Geovane, que está aqui ao meu lado, já de pé, para fazer as três perguntas. Obrigado, Jorge, obrigado, Francisco, parabéns por esse evento extraordinário. Candidato, meu nome é Geovane Salomão, eu sou o presidente da SESP e as três perguntas vão ser feitas aqui na sequência e o senhor terá 20 minutos para discorrer sobre elas e o que mais for relevante para o nosso setor. A primeira pergunta, considerando a inovação como combustível para uma economia próspera, como tornar o Brasil um polo global de inovação e atrativo para as startups, assim como para as empresas maiores? A segunda pergunta, como o seu programa de governo garantirá a ampliação da transformação digital no Brasil? O senhor vê que a gente já parte do princípio que o senhor vai garantir a transformação digital. Está no plano de governo, inclusive está no plano de governo já. Muito bem. E a terceira pergunta, como o seu projeto de governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetível a incertezas? Está ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, falando sobre tecnologia, falando sobre o mundo digital e falando sobre startup. E, na verdade, eu até queria começar falando de startup, porque o projeto novo nada mais é do que uma startup tentando exatamente progredir usando a tecnologia. Foi um projeto, eu nunca me imaginei na política, como político, e nem muito menos concorrendo à presidência da República, mas, em determinado momento de vida, eu achei que a gente tinha como cidadão de dar, devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente tinha recebido. E aí me meti nisso, que era um projeto de montar um partido político. Por que isso aconteceu? Sim, na verdade, a primeira ideia não era essa, a primeira ideia era ajudar a gestão pública. Só que, nos primeiros contatos com os políticos, eu identifiquei duas coisas rapidamente. Primeiro, que o nosso modelo de Estado é feito contra o empreendedor, é feito contra o cidadão. Ele, na verdade, é feito para perpetuar a mesma classe política. E aí, claramente, ficou transparente e acho que óbvio para nós que a gente precisava mudar o modelo de Estado e trazer novas pessoas para a política. E aí a gente se colocou nesse, lá em 2010, num desafio enorme que era montar um projeto político, empreender na política, numa startup, fazer exatamente uma startup. E aí eu constatei que o mundo político criou todas as barreiras para impedir a inovação, para impedir a concorrência. Não é à toa que, nos últimos 30 anos, o único partido político que não foi derivado de uma dissidência política, que não foi ligado a uma agremiação religiosa e não foi também ligado a algum sindicato, foi o novo. Porque, realmente, o sistema é feito para não ter competição. Bom, mas, dito isso, o que a gente procurou fazer? Procuramos usar justamente a tecnologia, a inovação em toda a estruturação do partido. Eu lembrava, quando a gente começou a montar os diretórios, eu falava, a gente não precisa ter o diretório físico, a gente tem o mundo digital. Nós não tínhamos muito espaço nas mídias, mas falamos o seguinte, a gente vai se comunicar com as pessoas através das mídias sociais. E não é à toa que o Novo se tornou, já desde o ano passado, o maior partido nas mídias sociais, justamente porque esse é o mecanismo da inovação. Outra coisa que me surpreendeu foi quando a gente foi fazer, depois de quatro anos para obter o processo de registro, fomos fazer o processo de filiação e eu me também surpreendi como os processos de filiação eram todos feitos no papel, a pessoa tinha que assinar e a gente implantou um processo de filiação todo online. E, de novo, em 2016, quando a gente também implantou um processo seletivo para os candidatos do Novo, que é algo também inédito nos partidos políticos, a gente também fez isso por todo o processo digital, por tecnologia. Então, as provas são feitas online, os questionários são feitos online e as entrevistas todas feitas por Skype. Então, foi um processo que, mais uma vez, eu já tinha tido algumas experiências na área privada, de participar da montagem de um banco e aí constatei nessa que, de fato, o nosso modelo de Estado vai contra o empreendedor, vai contra o capitalismo. Não é à toa que o Brasil, apesar de ter uma nação rica em recursos naturais, com povo trabalhador e empreendedor, tem muita dificuldade de crescer, de gerar riqueza. O mundo hoje vai crescer sendo alguma coisa próximo de 4% e a gente está lutando para crescer alguma coisa entre 1 e 1,5. Então, acho que tem muita coisa para ser feita. ter um dever de casa grande, mas que eu acho que não é difícil, porque o diagnóstico, para mim, é muito claro do que precisa ser feito. Já vamos abordar isso aqui na sequência. O que a gente precisa, de fato, é implementá-lo. Então, a primeira questão, a questão da inovação como combustível. Primeiro ponto, para mim, fundamental é liberdade econômica. O Brasil, hoje, está na posição 153 no ranking de liberdade econômica. Estamos ali, eu brinco, mas, realmente, é uma situação entre o Afeganistão e a Serra Leoa. Eu até digo que eu não conheço muito a economia de nenhum dos dois países, mas, certamente, não é onde a gente gostaria de estar. Só para ter uma ideia, o Chile está na 20ª posição. Então, isso significa dificuldades para abrir uma empresa em segurança jurídica, carga tributária complexa, custo de capital elevado, na verdade, um sistema muito fechado para o mundo. Então, tudo isso a gente tem que mudar. E, aí, no plano de governo, a gente colocou como meta subir pelo menos mais de 100 posições, ficar entre os 40 primeiros em termos de liberdade econômica, eu acho que é fundamental para a gente realmente incentivar o empreendedorismo e o startup. Nesse aspecto, eu acho que um ponto determinante é a questão da segurança jurídica. E tem me chamado a atenção isso agora nessa campanha eleitoral, porque a campanha em si, até algumas próprias propostas, trazem essa insegurança jurídica ao meio empresarial. Nós vimos aí algumas legislações que passaram como a legislação trabalhista, que eu acho que já foi um avanço, tem muita coisa a ser feita, mas já foi um avanço e a gente, infelizmente, vê alguns candidatos dizendo que vão revogar isso. Eu acho que a gente não tem nada contra revogar medidas que foram tomadas, mas, assim, revogar porque não gosta delas não faz sentido. A gente deveria, de fato, ter experiência prática do que está funcionando, do que não está e, aí, sim, desfazê-la. Mas isso, de novo, traz um processo de insegurança jurídica e o investidor se retrai no Brasil. Então, acho que esse é um problema. Terceira coisa que é fundamental para a gente, de fato, tornar o Brasil atrativo para startups é ter um governo digital. A gente pode, já emendando um pouco na segunda, a gente tem tido a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e colocamos no plano de governo. Quer dizer, me chamou a atenção que hoje a gente tem da Estônia à Índia, passando pela Argentina, pelo Chile, transformando o seu Estado num governo digital e o Brasil tem ficado para trás. Me impressionou, por exemplo, a Índia, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Hoje, 99% da população da Índia tem uma identidade digital única e, no Brasil, a gente acabou usando o processo digital, mas digitalizando cada documento. Então, digitalizou a carteira de identidade, digitalizou o título de eleitor. Quando a gente deveria fazer um único documento digitalizado, isso seria a simplificação. Então, de fato, trabalhar com o governo digital. Então, eu acho que, sim, para a gente atrair liberdade econômica, para a gente atrair investimentos, atrair a montagem de empresas, segurança jurídica, tornar, de fato, o governo um governo digital e copiar o que funciona muito bem no mundo. E aí, eu gosto muito do exemplo de Israel, que é um país que hoje investe mais de 4,5%, cerca de 4,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Tem uma quantidade maior de startups do que a Europa como um todo. E é um exemplo de empreendedorismo, de incentivo, na verdade, não só ao investidor, mas como ao empreendedor. Então, acho que modelos como esse, a gente deveria trazer e adotar no Brasil, até porque, estamos falando da profissão do futuro, envolve tecnologia. Então, eu acho que, fechando o ciclo, eu acho que o incentivo, de novo, através da carga tributária, é mais simples para os empreendedores, para que, de fato, a gente possa ter incentivo às startups no Brasil. E aí, é o problema, eu diria que, voltamos à questão do Estado brasileiro, que acaba atacando muito o capitalismo. A gente, no Brasil, se acostumou com o capitalismo de Estado, que eu até me incomodo o nome, porque ele de capitalismo não tem nada, a gente deveria ter outro nome para tratar disso, mas a gente deveria, de fato, incentivar o empreendedorismo e dar liberdade econômica às pessoas a montarem seus negócios e criar um ambiente jurídico e regulatório para que tenha estabilidade e segurança no processo. Indo para o segundo ponto, que é a conta questão do governo, garantir a ampliação da transformação digital no Brasil. Acho isso fundamental. Estava vendo recentemente também um estudo do Fórum Mundial, que diz o seguinte, que 65% dos estudantes que estão no ensino fundamental irão trabalhar em alguma profissão que ainda não existe. e tem um outro estudo da McKinsey também, na empresa de consultoria, dizendo que, em 2055, 45% das atividades serão automatizadas, das atividades que são feitas hoje. Então, não tem como a gente não embarcar na transformação digital no Brasil. E aí, eu acho que são dois aspectos, pelo menos, que eu gostaria de priorizar. Primeiro, de fato, é o governo digital, para a gente dar o exemplo disso, criar polos no Brasil de cidades que possam ser desenvolvedoras, realmente trabalhar no co-work, na mentoria, para que a gente possa desenvolver isso e começar a colocar isso já no ensino fundamental e no ensino técnico. Eu vi, por exemplo, que a Reino Unido e a Austrália já fazem parte do currículo dos dois países o ensino de programação. E por que isso é interessante? Porque, no fundo, a programação desenvolve muito dos conceitos lógicos, conceito de trabalho em conjunto, de cadeia de pensamento, raciocínio da arte de resolver problemas. Eu acho que isso está faltando. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um longo caminho aí na parte de educação. Os índices todos nossos estão muito ruins. No PISA, por exemplo, isso que também é outro ponto que chama a atenção, nós investimos mais em educação no ensino básico e fundamental de 2012 para 2015 e a nossa participação no PISA, a nossa colocação que era número 57, caiu para 62. quer dizer, a gente piorou, desculpe, 63. Pioramos seis posições apesar de termos investido mais. E, recentemente, em 2015, que foi o último ranking feito pelo PISA, ele introduziu, ele sempre teve ciências, matemática e leitura. E ele introduziu agora uma questão diferente, que foi medir a habilidade colaborativa dos alunos, que era a capacidade realmente de trabalhar em conjunto, porque eles entendem que isso é fundamental para as cadeias do futuro. e o Brasil conseguiu entre 70 países ficar na posição número 64. Quer dizer, tem muita coisa para ser feita nesse processo. Então, eu defenderia, de fato, uma parte do currículo que a gente pudesse colocar mais tecnologia, já nas escolas básicas, eu vi algumas sugestões de vocês, achei muito bom, já no ensino básico, já usar os jogos, gamificação, porque isso traz o interesse natural do aluno e colocar isso nos cursos técnicos também. E nos cursos técnicos, de novo, aí a gente vai para o problema mais uma vez da gestão pública. O MEC constatou uma evasão de cerca de 80% no Pronatec. E um dado mais interessante, que eu também não sabia, mas tive acesso a ele, 40% das pessoas que fazem termina no Pronatec vão trabalhar em uma outra profissão. Quer dizer, tem uma total dissociação entre o que a pessoa está sendo formada e qual a demanda de mercado que existe para ela. Então, a gente, de fato, precisaria juntar essas duas coisas para que, de fato, seja efetivo e tenha interesse do aluno, da pessoa, no curso técnico e ele tenha, de fato, alguma utilidade para a sua vida prática. Então, acho que esse aí tem um processo muito importante, que é juntar as duas pontas nesse processo. E, assim, acho que a cultura digital já existe no Brasil. O que a gente precisa, de novo, é o governo estar usando isso. É a única forma de a gente melhorar, acho que o Mered falou um pouco sobre isso, a gente também tem falado bastante, quer dizer, tem que fazer mais com menos. Então, na segurança, usar mais a tecnologia, na saúde, é fundamental, o prontuário eletrônico, uma série de coisas que podem melhorar a eficiência de gestão do governo. Inclusive, são duas coisas que sempre me chamaram a atenção vindo da iniciativa privada, é que qualquer das nossas empresas, qualquer negócio tem duas condições, dois pilares que são determinantes para o sucesso, que é a qualidade dos recursos humanos e a qualidade da nossa tecnologia. E, quando você vai para a área pública, nenhum dos dois está muito presente. Você não tem uma área que avalia as pessoas, que promove, que faz a substituição, e a tecnologia também é meio à parte, quando isso deveria estar perpassando todas as áreas de governo. É fundamental que isso, de fato, aconteça para a gente ter sucesso. Bom, indo para o último ponto, como o seu governo pretende tornar o ambiente de negócios menos suscetíveis à incerteza. Essa é a grande característica do Brasil, acho que eu comentei um pouquinho aí no início, essa questão de que, no Brasil, e tem aquela velha frase do ex-ministro Malan, que é muito boa, que até o futuro, até o passado, é incerto. Então, de fato, você muda a legislação, traz retroatividade a certas práticas que você achou que estava fazendo correto, e aí tem um ônus tributário em cima disso, uma guerra judicial enorme, e isso tira a produtividade até o Brasil. Além de uma carga tributária extremamente elevada, tem uma carga tributária extremamente complexa. Isso gera uma incerteza jurídica enorme, diminui a nossa produtividade, que, aliás, está estável desde 1994 do trabalhador brasileiro. Então, não tem como gerar riqueza e, consequentemente, não tem como combater a pobreza. Então, o que eu entendo que nós precisamos? Ter legislações mais simples, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista trabalhista, abrir mais a economia brasileira, porque, abrindo, a gente vai ter regras mais claras e vai deixar de ter tanta insegurança quanto ao que está sendo feito. a gente pensa também na questão dos impostos, reunir pelo menos cinco deles no imposto sobre o valor agregado, a gente tem eliminar PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, ter uma tributação única no destino, diferente do que a gente tem hoje, que são 27 legislações de ICMS, não sei quantas de IPIs, e o ISS também uma salada, vamos dizer assim, dificuldade enorme de você definir como é que ele vai ser cobrado e gera toda a incerteza e o pior, quer dizer, o governo às vezes não consegue acordar que essa incerteza diminui a oferta de produtos, acaba aumentando a taxa de risco do investidor e isso se reflete tudo no preço para o consumidor final, acaba pagando mais caro para ter produtos eventualmente piores, porque o nível de insegurança se traduz em última instância em preço, não tem como ser diferente porque senão o investidor acaba não investindo. então eu completaria essa questão realmente dos negócios sendo menos suscetível é a simplificação de todo esse processo e assim, a nossa própria legislação trabalhista, como eu disse, já houve um avanço, mas a gente não pode esquecer que é uma legislação de 70 anos atrás e a gente está num mundo digital onde as pessoas trabalham de casa, fazem horários diferentes, quer dizer, tudo isso tem que ser contemplado e não é colocado nisso. E um outro detalhe importante, essa questão, eu vi que a gente já teve um avanço também na questão, por exemplo, de investidores anjos em empresas que estão começando, a gente tem que ter um processo mais simples de tributação, quando é característico das startups você não ter dinheiro para pagar salário, então a pessoa se torna sócia daquele processo, como é que trata essa questão da sociedade para que isso não gere depois um passivo trabalhista e normalmente acaba gerando porque o sujeito aí diz que não era sócio, mas era um empregado, então tudo isso tem que ter uma norma tal que a gente simplifique e o que a gente defende é que o negociado na verdade seja o que vale entre os dois e não a legislação antiga que acaba impedindo aí todo esse processo de inovação. Resumo, acho que tem muita coisa para ser feita nesse processo, quando a gente começou aí essa ideia do novo, de fato, era sempre pensando no longo prazo, acho que esse é o que é mais importante, não acreditamos em atalho nesse processo de mudanças, agora o Brasil hoje tem uma oportunidade no meu entender única de transformação, aquele ponto, sempre que a gente tem uma crise as janelas de oportunidade se abrem, então nós tivemos uma crise política e tivemos uma crise econômica, dados da Lava Jato que explicitaram a nossa forma política, como é que isso está funcionando e até porque as mudanças são tão difíceis no Brasil, infelizmente o nosso sistema político foi feito para perpetuar os que estão aí, eu tenho discutido isso muito como eleitor, eu sempre fiquei acostumado a ouvir muitas propostas, o que se faria na área de educação, na área de saúde, mas mais importante do que vai se fazer é de fato o histórico das pessoas, o que elas fizeram ao longo desse tempo, qual a capacidade de execução, no Brasil muitas vezes ideias muito boas ficam no meio do processo porque falta execução, faltam as pessoas certas para fazer isso e toda essa ideia nossa do novo, no fundo, foi de renovar políticas e trazer pessoas que como os senhores estavam aí, foram empreendedores nos seus negócios, sabem o que é estar do outro lado da mesa, toda a insegurança, toda essa realidade que a gente está comentando agora, pagar as contas, os serviços públicos de péssima qualidade, a burocracia, tudo isso tem uma oportunidade de grande mudança, a tecnologia vai nos dar isso, por exemplo, já falamos até sobre a ideia de usar a tecnologia do blockchain para eliminar burocracias em cartórios, tudo isso, quer dizer, existe um mundo novo hoje que tem duas grandes vantagens, ele barateia os processos e principalmente ele dá muito mais poder ao cidadão porque você passa a ter um ambiente com mais segurança, mais integridade, onde você domina a informação e consequentemente isso faz com que você tire poder do Estado e devolva poder para o cidadão, então é isso que a gente precisa implementar de fato num arcabouço jurídico que dê ao empreendedor a vontade e o desejo de empreender no Brasil porque a gente tem aqui todas as condições, especialmente o tamanho do mercado para ter um país diferenciado, eu realmente fiquei muito agoniado quando a gente vê a Estônia sendo um país praticamente digital, na outra aí você pode dizer, bom, mas a Estônia tem só um milhão e meio de habitantes, mas a Índia está também na outra ponta e funcionando bem, nossos vizinhos aqui abrindo a empresa em um dia, a gente demora 70 para abrir, então tudo isso não faz o menor sentido e o Brasil de fato só vai crescer, só vai entrar na rota do crescimento, isso é um país digno e que a gente possa de fato atacar a pobreza quando a gente usar as ferramentas que estão aí ao redor do mundo e sem dúvida a tecnologia veio para ficar, não tem como a gente ficar fora através de polos, criação de pontos estratégicos e isso só para completar, está sendo muito colocado no nosso plano de governo e também no plano de governo dos candidatos do novo aos governos, estaduais, a gente terá cinco candidatos ao governo estadual, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, em alguns deles, especialmente, por exemplo, Distrito Federal, um tema específico é justamente criar polos de tecnologia, até porque nós entendemos que isso pode ser uma área fundamental para atender o governo nesse processo de modernização da máquina pública, acho que isso é algo que a gente não pode mais perder tempo sobre o risco de condenar o país e as próximas gerações há alguns anos aí de atraso. Acho que era basicamente é isso, queria agradecer a oportunidade, a gente está nessa caminhada que não é fácil, é sempre um período de exposição, mas tem sido uma caminhada interessante, porque eu tenho visto que as pessoas, e talvez esse vai ser um dos nossos legados, estão se interessando mais por política, estão entendendo que devem participar mais da vida pública, um processo de conscientização, especialmente dos mais jovens, que provavelmente na nossa geração não foi tão presente, por isso eu acredito que a gente chegou à situação de crise que temos hoje, porque a gente, na verdade, se envolveu muito pouco na política, fomos tocar os nossos negócios, mas eu tenho visto hoje o exemplo das gerações mais jovens que estão participando da política, estão entendendo que elas têm um papel fundamental, então, assim, eu sou muito otimista porque essas pessoas, esses mais jovens, vêm com muita transparência, vêm com a ideia da tecnologia na cabeça, um mundo digital, e isso será a transformação que a gente precisa fazer no Brasil, o que a gente tem que fazer é fazer com que o Estado não nos atrapalhe e a gente realmente possa ser um país admirado.